Oi pessoal, hoje é dia 26 de maio, agora é 9h32 da manhã, feriado hoje, vou mostrar mais ou menos para vocês como que está a casa, também hoje eu vou fazer canjica, que hoje vai ter feijoada lá na casa dos meus tios e eles vieram aqui e pediram para mim fazer a canjica para eles, então ontem eu coloquei de molho, dois pacotinhos desse aqui, aí eu coloquei um em cada tapoer e coloquei de molho na água quente, para facilitar o cozimento, aí ela já deu uma crescida e eu vou colocar para cozinhar daqui a pouco. Então aqui pessoal, eu vou fazer só a canjica hoje, vou lavar essas louças da pia aqui que é do café, tem louça aqui de janta, vou dar uma limpada no fogão, coisa bem básica, o meu armário aqui está todo limpinho, tudo organizado, aqui é o porta tempero que eu comprei, então está no vídeo de comprinhas, então aqui está tudo limpo, está tudo organizadinho, aqui as coisas que eu vou usar para fazer a canjica, o chão também está limpo, que eu estou mantendo com o aspirador, então está tudo organizado, eu vou mostrar a sala para vocês, que eu fiz algumas mudanças, ó, lavei meu tapete grande e coloquei aqui na sala, eu juntei o sofá, porque na época de frio, se abrir aquela porta ali é muito frio, não tem condições, então a gente só mantém essa daqui aberta, coloquei o órgão da Amanda aqui, eu queria mais para frente comprar uma poltrona para colocar nesse canto aqui, ó, deixei a mesinha ali, ali são as mantas, né, agora no frio, que a gente usa, ali é o travesseiro que eu deixo também, porque eu gosto de usar o travesseiro, mas o pessoal usa as almofadas, né, e eu quero ver se eu compro capas de almofada, porque está muito feia essas capas, mas por enquanto eu tenho outras prioridades para fazer, né, então ficou assim a visão da minha sala, ó, o tapete, aqui a porta da entrada onde eu estou, aquela cortina ali também eu comprei esses tempos atrás, mostrei no vídeo de comprinhas, eu falei que eu ia mostrar ela aqui, eu não sei se eu cheguei a mostrar, ficou assim, ó, eu tive que fazer a barra, né, e eu gostei bastante da cor dela, porque tanto combina com o sofá, como com a capa do órgão, então minha sala está assim, também está limpa, onde eu passei aspirador em tudo, está bem limpinha, e agora eu vou colocar a minha canjica para cozinhar, e depois eu vou dando uma lavadinha na louça, eu vou dar uma limpada nesse fogão, e eu não vou almoçar aqui em casa hoje, hoje nós vamos almoçar lá na casa dos meus tios, aí eu levo a canjica pronta, lá vai ser feijoada hoje, louça eu tenho bem pouquinho, ó, aqui é só os copos, tem umas canequinhas do café, então agora eu vou lavar essa canjica aqui, vou colocar para cozinha, eu já coloquei a canjica, e coloquei bastante água, tá, aqui eu já coloquei a canjica lavada, é, coloquei bastante água sim, porque eu quero deixar ela cozinhar bastante, é, antes de colocar aqui, eu dei uma boa lavada nela, e dei uma escolhida também, porque às vezes vem uns grãozinho, né, feio, então eu tirei, e agora eu vou colocar para cozinhar por uma hora, depois que pegar a pressão. Como que tá os quartos, aqui a Amanda já tá escovando o dente, eles acabaram de levantar, então agora a gente vai dar uma organizadinha aqui, mas o Cacá já deu uma arrumada na cama dele aqui, mais ou menos. Aqui a Amanda organizou a cama também. Aquele tapete que tava na sala, que é esse pequenininho aqui, eu lavei ele também, junto com aquele grandão, aí depois que secou, eu dei uma boa aspirada e coloquei aqui, ó lá o ser, você acha que não tem que aparecer o ser? Aí coloquei aqui pra eles, né, por causa do frio, pra não ter perigo deles colocar o pé quente no chão gelado, então eu coloquei um só pros dois. Mas o quarto em si tá organizado, aqui a Amanda arrumou aqui esse cantinho pra ela, olha como ficou bonitinho, gente. Ela ama organizar os cantinhos. Aqui é a bolsa dela de estudar música, então tem bastante métodos dentro, né, cadernos, então fica bem pesada, não dá pra pendurar, e a mochila escolar dela também, que é bem pesada. Aqui também, ó, não tá tão bagunçado, esse aqui a gente tem que guardar com muito cuidado, pra não, pra não torcer o fiozinho, né, porque a gente usa pra editar vídeo. Aqui, ó, ela pequenininha, gente, a primeira camisolinha que eu comprei pra ela, ó, que gracinha, ela tinha um ano e meio aqui, ó o rostinho de sapeca. Aqui, pessoal, meu quarto tá assim, ó, essa bagunça toda. Aqui são calças que eu comprei pro Cacá, só que eu preciso fazer a barra, só que a minha máquina tá desregulada, então eu vou ver se eu empresto a máquina da minha cunhada, que é Singer, assim, igual a minha, portátil, pra mim trazer aqui e fazer a barra, né? Aqui tá assim, ó, tem que organizar, tá? Os lençóis estão limpos, é só mesmo arrumar a cama. Aqui eu coloquei nesse canto pra não estragar aquela moldura, ó, que eu quero colocar o espelho. Aqui, é, é umas anotações que eu tô fazendo, e aqui, pessoal, meu esposo me deu um notebook, eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, aqui é o carregador dele, né, a fonte. Aqui eu uso um mouse também, pra mexer nele, né, porque eu mexo com vídeos. Aqui o mousepad e o notebook, ele é assim, da Acer. Deixa eu abrir pra vocês verem. Tá novinho, só que ele foi comprado de segunda mão, mas a configuração dele é uma configuração muito boa, então tá me ajudando bastante aí, pra editar os vídeos, né? Muito bom, na hora de editar vídeo, ele é bem rapidinho, tá novinho. Fiquei super contente aí, com o presente do esposo aí, que tá me ajudando aí. Aos poucos, é, a gente vai comprando as coisas, vai adquirindo, né, pra gente poder fazer uns vídeos melhores, né, pra vocês. Ainda falta o tripé, mas aos pouquinho aí, a gente vai conseguindo, né? Deus vai preparando. Então, tô super contente com o meu note aí, ó, que eu tava precisando mesmo. Aqui só tinha o computador, que era tanto pra Amanda fazer trabalhos, o Cacá, meu esposo, que trabalha com slides, né, pra casamento, pra aniversários, então, ficava sobrecarregado o computador. E agora, eu tenho o note só pra mim, pra poder editar o vídeo aí pra vocês. O certo aqui, ó, aqui é o ventilador meu, que eu deixo guardadinho nesse canto, pra não ter perigo de ninguém estragar. E o xeretão, ó, que não pode ver uma gaveta aberta, que já tem que mexer. Aqui, ó, pessoal, eu comecei a fazer um joguinho pra minha cozinha, ó, mas tá bem no comecinho que eu comprei essa linha aqui, mas não tive tempo ainda de pegar o crochê, né? Olha, gente, que ser xereta. Tem que fechar, porque se ela ver a linha, ela puxa tudo. Então, pessoal, terminei de organizar a cama. Aí, ó, o xeretão, gente. É assim, ó, ela não dá vez. Quer ver? Cair ainda. Mas sofre, não? Então, gente, terminei de organizar a cama. O chão, ele tá bem limpinho. Já separei as roupas que são pra lavar. Tá bem limpinho o chão. O meu note, eu já deixo ali no cantinho, que aí, quando eu vou editar vídeo, eu já fico quietinha aqui. Ó o xeretão querendo divar. Aí, agora ela achou o sol, ó, agora vai ficar aí um bom tempo. Então, aqui já tá tudo arrumadinho. Depois eu vou ver se eu separo umas roupas pra colocar a sombra dela aqui. Eu vou pegar umas roupas pra colocar na máquina, aproveitar que tá um solzinho gostoso, aí eu já deixo lavado. Mas limpeza hoje eu não vou fazer. Então, o quarto dele está assim, já abri a cortina aqui. Ali é a mochila do Cacá, que ele guarda embaixo da cama dele, que ele vive pegando as coisas. Eu vou mostrar pra vocês, eu comprei um jogo de lençol pra Amanda e pro Cacá também. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Na terça-feira eu fui numa loja em Jundiaí, e aí eu fui, comprei umas blusas pra mim, umas calças pro Cacá, e lá tinha jogo de lençol assim, ó. E tava R$12,99. Aí ele vem o lençol de elástico, ó, esse é elástico, e a fronha, né? O de cima a gente quase não usa, então, eu achei mais proveitoso comprar assim. Então, eu comprei esse aqui pro Caíque, porque é bem difícil achar jogo de lençol de solteiro pra homem. E comprei assim, ó, pra Amanda. Agora, feminino já é mais fácil achar, né, gente? Então, achei bem bonito, ó. Também de elástico, porque aí eles têm edredom pra colocar por cima, tem manta, ó. Agora, no frio, eu coloco a manta, né? E a fronha aqui é assim, ó. E é bem grande a fronha, ó, gente. É da marca Camês. Bem barato também, por R$12,99. Ó, que cada um pouquinho mais. Música E aí Se inscreva no canal. 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 Eu coloquei os dois pacotes que eu deixei de molho já na panela de pressão de 7 litros. Então eu vou dar uma lavada aqui, ó, nessa louça. Vou lavar essas panelas aqui, porque a gente não vai almoçar em casa. Vou abrir janela que tá fechada, porta, porque a gente acabou de levantar, mas já tomamos café. Depois eu vou mostrando pra vocês. Eu tô sempre em pé e meu celular não tem como colocar em pé, ele é grande, ele é 5.5 a tela, então ele é bem grande e não tem o que segure ele pra mim deixar ele filmando. Então eu vou lavar e depois eu mostro pra vocês. Aqui eu já lavei minha louça, ó, minha pia tá limpinha. As panelas do fogão eu já lavei todas. Aqui, gente, olha a situação. Então eu só vou limpar o fogão quando eu terminar de fazer a canjica. Aí eu já vou trocar esse pano, né, do fogão. E vou dar uma boa limpada no meu fogão. Semana que vem eu vou buscar produto de limpeza lá no açaí, porque eu tô sem o produto de limpar o meu fogão, que eu gosto de usar aquele sapólio cremoso. E ele é a mesma coisa do Sif, só que ele sai quase metade do preço, né? Mas olha só, gente, que judiação. Então agora eu vou esperar cozinhar bem, né? Já faz meia hora que tá cozinhando. Depois eu vou abrir pra ver se não secou a água, né? E vou voltar de novo na pressão. Aí eu limpo o fogão e passo um sequito aqui no chão. Aquele aspirado ele já foi. Depois eu só passo um sequito aqui, minha pia tá limpa. É, gente, minha torneira acabou de queimar a resistência. Aí lavei metade da louça na água quente, metade na água gelada. E isso faz até mal pra saúde, né? Mas fazer o quê, né? Queimou a resistência. Eu troquei aqui, ó, o bico da minha torneira. Era um com flor, né? E eu troquei ele, ó. Acho que eu mostrei também, eu já gravei o vídeo da comprinha, né? Que eu fiz. Aí, ó, ele tem essa opção aqui, ó. Tem uma alavanquinha aqui, ó. Você faz assim, aí vira um chuveirinho. E ele também você pode, ó, mexer pro lado que você quiser. Aí você ergue, aí ele fecha, ó. E fica normal, uma torneira normal. Ele também é sanfonado aqui, ó. Você pode dobrar. Deixa eu fechar. Ó, vocês podem dobrar aqui, ó. Regular a altura que vocês querem, ó. Tá vendo? Aí pode regular a altura. Gostei bastante. Ele foi quatro e pouquinho. Quatro reais. Não passou de quatro e cinquenta. Foi o valor do bico que eu comprei, ó. E ele é bom que a gente consegue, ó, virar pro lado que a gente precisa usar a água. Então minha resistência queimou. Eu tirei aqui da tomada, ó. Só que assim, eu tava até conversando com as meninas lá no grupo do WhatsApp. Um beijo pra vocês. Essa torneira aqui, gente, eu usei quinze dias ela na água quente. Por causa do frio. E a minha conta veio cinquenta reais mais cara. Por causa de quinze dias. Então ela sai bem caro manter ela pra lavar louça, né? Não só lavar louça, porque tudo que a gente vai fazer a gente precisa da água na pia, né? Então se for usar quente, sai bem cara a conta de energia, né? Mas como tava muito frio esses dias, eu usei. Agora ela queimou. Também as meninas sempre comentam lá no grupo sobre lixinho em cima da pia, né? Ó, eu tenho lixinho, tá? Mas o meu lixinho, ele vive limpo. A gente almoça, joga o resto de comida aqui. Aí a gente fecha a sacolinha, dá um nó. Aí eu levo lá no meu balde que fica lá fora. Com o saco de lixo preto dentro. Aí eu coloco todos os saquinhos vedados lá. E quando é dia do coletor de lixo, eu fecho aquele saco preto com todos os lixos dentro da sacolinha, tá? E coloco pro coletor. E aqui eu sempre lavo o meu lixinho, tá? Eu tenho um produtinho que é com cloro, então eu espirro, lavo. E pronto. Fica sempre limpinho assim, ó. Que nem eu limpei a pia, mas como ainda falta eu limpar o fogão. E eu tô fazendo a canjica, eu deixei o lixinho aqui porque eu vou precisar ainda jogar umas coisas, né? Que são as embalagens de leite condensado, essas coisas assim. Mas depois que eu terminar tudo, aí eu limpo a minha pia, limpo o lixinho, coloco uma sacolinha limpa e eu coloco lá fora, na bancada de fora, que é depois da janela. Mas eu não vejo problema nenhum em deixar o lixinho na pia, desde que vocês usem pra jogar só o lixo que é descartado na pia mesmo. É resto de comida, essas coisas assim. E depois vocês fecham a sacolinha e colocam num outro lixo lá fora e tal. Porque assim não tem perigo de juntar mosca, não junta lixo na pia, não tem contaminação. Então eu acho bem legal manter sempre limpinho o lixo. Então eu vou levar vocês agora lá fora que eu vou mostrar como tá minhas plantas. Bastante gente tá perguntando, né? Aí esses dias eu tava gravando, gente, lá e tem uma varanda do vizinho, né? Na parte de cima e eu falando, 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 falando no vídeo. Quando eu olhei pra cima, a Catisa tava olhando pra cima. Aí eu olhei, o vizinho tava olhando pra minha cara. Tipo assim, a louca, né? Então eu vou levar vocês lá. Se eu falar baixinho é porque tem gente na varanda lá. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu trouxe a bigorna aqui pro meu balcão, ó, de fora. Porque ela tava morrendo lá, ó. Ela não pode com sol. Aí uns dias que eu deixei ela aqui, ó. Como já nasceu um monte de folhinhas, eu vou deixar ela aqui. E esse aqui tava jogado lá no quintal da minha sogra. Não no quintal dela, né? Na divisa do quintal. Alguém jogou. Aí ela pegou um pra ela e me deu um, ó. E eu plantei aqui e deixei a tampa assim, ó. Pra não ter perigo de escorrer a água, nada, ó. Ele tava bem murchinho quando eu peguei ele, né? Agora ele já tá mais bonitinho. Acabei de tirar aqui da pressão, ó. Ela secou bem a água. Olha só como tá bem seco. Só que ainda não tá no ponto que eu quero. Ela tá mole, mas eu quero ela bem mais molinha. Né? Eu quero ela deixar bem molinha mesmo. Então eu vou colocar um pouco de água. Vou mexer bem. E vou voltar na pressão de novo. Até ficar no ponto que eu quero. Tô esperando ferver, mas eu acho que eu vou ter que dividir em outra panela. Porque essa é a maior que eu tenho. Vou esperar esse leite ferver. Ó, já começou a borbulhar. Eu vou colocar leite condensado. É... Vou experimentar pra ver se vai tá bom. Porque eu não... Eu não sou de acrescentar açúcar. Eu coloco leite condensado. Se faltar um pouquinho, eu coloco. Como é bastante quantidade, né? Vou colocar duas caixinhas de leite condensado. E depois eu vou colocar o creme de leite pra dar uma cremosidade. Não vou colocar canela em pó. Nem canela em pau. Nem cravo. Porque vai ser feito pra toda a família comer. Então tem alguns que comem, outros não, né? Uns gostam de canela, outros não. Então eu vou fazer ela assim, neutra. Lá vai ter canela em pó. Pra quem quiser. Vai ter cravo. Pra quem quiser jogar no meio e misturar. É... Foi comprado aquelas paçoquinhas de amendoim. E quem gosta com amendoim, aí a gente vai desfazer aquela paçoquinha. E vai misturar a parte também. Então fica uma dica aí. Não tem todo aquele trabalho de, né? De fazer o amendoim e tal. Então a gente comprou paçoquinha. Então agora eu vou colocar o leite condensado aqui. Depois eu coloco o creme de leite. E por último eu vou dar uma queimada no açúcar. Vou fazer tipo uma calda. E vou jogar pra ela ficar com uma cor mais bonitinha. Ela fica mais coradinha. Já coloquei os dois leites condensados. Agora eu já coloquei também um creme de leite. E eu vou colocar o outro, gente. E eu tô usando esse da Piracanjuba. Eu vou colocar pra vocês verem a consistência dele. Ele não é tão caro. Mas ele é muito bom. Ó, gente. A consistência, ó. Ó como ele é um creme de leite bom, ó. Então eu já coloquei o leite condensado, creme de leite, né? Olha como tá cheia a panela, gente. Se por acaso começar a borbulhar muito, aí eu vou dividir. Porque agora eu já misturei, né? O leite condensado e o creme de leite pra ficar por igual. Então tá ficando assim, ó. Ela tá bem molinha. Que o segredo da canjica é que ela tá bem molinha. Aqui, ó. Eu tô queimando o açúcar. Eu não quero que ela fique com esse aspecto branquelo assim. Eu quero dar uma corzinha pra ela. Então eu tô queimando o açúcar aqui, ó. Tem que ser com bastante calma. E, ó. Eu coloquei um pouquinho de água agora. Pra derreter aquele açúcar. Aí quando ele derreter bem, eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Aí eu vou colocar aqui. Ó como que ela tá ficando, ó. A panela tá quase transbordando. Eu não vou deixar ela ferver muito. Porque eu não quero que ela seque o leite. Né? Porque senão fica aquela canjica seca também, né? Então ela tem que ter um caldinho. E a hora que ela esfriar, esse caldinho já vai dar uma sumida, né? Então, ó. Eu tenho que deixar ela mais ou menos assim. Porque quando ela esfriar, automaticamente... Esse caldinho aqui, ó. Ele já vai diminuir. Ó. Aqui já derreteu o açúcar, ó. Então agora eu vou misturar aqui. Eu vou só misturar e já volto. Porque eu tenho que colocar já misturando. Aqui, ó. Eu já coloquei aquele açúcar. Misturei bem, né? Como eu não tenho tripé, eu precisei usar as duas mãos. Então eu coloquei aqui, ó. Misturei bem. Pode ver que ela deu uma corada. Ela não tá mais esbranquiçada, ó. Não sei se no vídeo vai aparecer. Mas ela ficou com uma cor bem assim, de creme. Então agora eu já vou desligar. A minha canjica tá pronta. Se fosse pra gente aqui em casa, eu colocaria canela, eu colocaria cravo. Colocaria coco. Pode colocar leite de coco também. Coco ralado. No caso, o amendoim, quando eu faço, eu uso a paçoca pra misturar, né? E é bem mais prático, sai bem mais barato. Então eu desmancho toda a paçoca, né? Deixo ela bem desmanchadinha mesmo, parecendo uma farinha. E jogo e misturo bem aqui. Mas como é pra bastante gente comer, então cada um tem um gosto. Então a gente vai levar ela assim, mais neutra, né? E lá o pessoal só mistura a gosto. Coloquei nesse tapoera aqui. Ele é bem grandão, tem uma tampa pra mim poder levar. E a canjica ficou assim, ó. Tá bem cremosa. Não tá aquela canjica seca, né? Que tem canjica que a gente vai comer que não tem nem caldo, né? Então, ó. Ficou assim. Eu tô levando coco ralado, tô levando canela em pó. Aí quem quiser, só vai colocando na parte, né? Mas ficou bem cremosa. E se eu conseguir mostrar alguma coisa lá pra vocês, eu vou gravando, tá? Tchau. 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 Tchau.